O que fazer em 4 dias em Paris, na França? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. Nesse vídeo, gente, é mais um de Paris? É mais um de Paris. Estou aqui de novo pela quarta vez? Sim! Mas eu amo esse lugar e não tinha como vir aqui e não fazer mais conteúdo ainda pra vocês. Então, assim, já deixa o like se você quer saber tudo de Paris, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Assiste outro vídeo também, porque vai ter dicas diferentes nesse vídeo. Eu vou conhecer outros lugares que eu ainda não conheço e quero mostrar pra vocês. Então, bora assistir esse vídeo. Aliás, antes de dar a dica dessa vista aqui da torre, volta um pouco, Henrique, pra mostrar pra eles. Henrique é o editor, tá, gente? Volta um pouco pra mostrar como que eu cheguei em Paris, tá? Como que eu saí do aeroporto pra cá. É uma dica boa pra vocês. E nosso transporte aqui, transfer do aeroporto com o Empire Tour. Também trouxe a gente quando eu vim em agosto e, assim, serviço impecável deles. Então, fica a dica pra vocês. Deixar o link na descrição e falem com eles que eles arranjam descontinho pra vocês por verem aqui. E aqui, gente, a dica pra ver a Torre Eiffel de cima é descer na estação de metodo Trocaderro. E aí você dá de cara, anda um pouquinho em frente e dá de cara com ela. Bem aqui. Essa área é bem impactante. Se é a primeira vez que você vai ver a Torre Eiffel, faça isso que vocês vão amar. A vista é incrível. Já chegamos pedindo um crepezinho, gente. Esse crepe aqui fica bem em frente da Torre Eiffel. Eu nunca comi. Vamos ver se é bom. O preço é justo, assim, ok. R$5,50. Grande o bicho, hein, gente? Ó, com uma cara boa. E aqui, gente, um pouco dos preços pra vocês já anotarem por aí pra subir na Torre Eiffel. Então tem um valor pra subir até a metade e tem um valor pra subir até o topo. Então, gente, aqui é um lugar legal pra sentar, fazer um piquenique, comer um croissant, alguma coisa assim. Mas por algum motivo está fechado. Então é isso, o máximo que a gente pode chegar aqui perto. Mas eu vou sabendo de um mirante gratuito, escondido, que se der certo é uma grande dica pra vocês. E o que você vai fazer é passar a segurança da entrada número 2. Aí você já dá aqui embaixo dela. Que é a entrada pra quem vai subir, né? Mas não necessariamente. Você não precisa ter bilhete pra entrar nessa parte. E aí, gente, aqui não tem quase ninguém perfeito pra fazer essa foto. Tem nada pra fazer vídeo, tá fazendo um monte de coisa que você faz aqui embaixo da Torre Eiffel. Essa era incrível. E aí, gente, uma curiosidade interessante que ninguém fala, mas na Torre Eiffel tem 72 nomes diferentes de pessoas importantes pra França. Então tem matemáticos, políticos, físicos, militares, entre outros. Agora a gente vai da Torre caminhando na beira do Rio Sena até a Place de la Concorde, que é pertinho da Champs-Elysées. Na verdade, fica numa ponta da Champs-Elysées. E aí a gente vai andando até o Arco do Triunfo. É um roteirinho que eu gosto de fazer. E uma coisa que tem de monte em Paris, gente. Vocês vão encontrar várias fontes de água potável. Pode vir com a sua garfinha e encher, que é pra tomar mesmo. E uma das pontes que eu mais gosto de atravessar aqui em Paris, gente. Falando assim, né? Corriqueiramente, né? Parece que eu venho assim. Mas é essa daqui. Essa daqui, gente, é a ponte Alexandre III. Alexandre III. E esse é um prédio que eu acho lindíssimo aqui em Paris, que é o Petit Palais. E logo em frente a ele tem o Grand Palais, que tá em reforma, infelizmente. Mas são prédios incríveis aqui. E o Petit Palais é hoje um museu. Inclusive, a entrada é gratuita, tá? Pra quem quiser vir, conhecer. Ele fecha às 6h, normalmente. E agora a gente caminha um pouco pela Champs-Elysées, que é uma das principais avenidas aqui de Paris. É a principal avenida comercial, né? De compras. E ela é um passeio à parte, porque é muito, muito bonita mesmo. Parece que ela foi montada. E foi, de fato. Foi muito bem arquitetada. Mas parece um ponto de fadas, do jeito que as árvores ficam alinhadas. E o Arco do Triunfo lá no final. E uma das famosas paradas aqui da Champs-Elysées é a Galeria Lafayette. E tá com uma grande divulgação da Bachir, gente. Que é aquele sorvete libanês com pistache. Que é maravilhoso. Que eu provei aqui em Paris a primeira vez. Depois tomei em São Paulo. Tá super, super famoso em São Paulo. E a gente vai tomar aqui, porque eu amo. E aqui estão os preços, pra vocês terem ideia. Essa é a especialidade deles, que é a Ashtar, é com flor de laranjeira. É muito bom. Por isso eu acho que é um pouco mais caro. Mas vale experimentar. Aí, gente, eu falei flor de laranjeira, mas o Ashtar é flor de leite. Que eles consideram o melhor do leite. E tem o também de rosas, que é o weird. E aqui tem todos os sabores, ó. Pra vocês verem. Obrigado. Olha só. Que coisa linda. A gente não sei se era flor de laranjeira ouvir no Brasil. Não sei onde eu ouvi. Mas sei que isso aqui tem um gosto de algo muito específico. Muito peculiar. Lembra o Líbano. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, é flor de laranjeira. Eu tô aqui de flor de leite. Não sei o que é uma flor de um leite. Então, ainda acredito que isso seja de laranjeira. Quero que vocês provem. Comentem aqui depois o que vocês acharam. Que gosto vocês sentiram nesse sorvete. E eu falei no último vídeo, mas aproveitando que a gente tá falando de compras. Aqui em Paris, na França, tem 13% de tax free pros brasileiros. É só pedir de volta o imposto no aeroporto. Então, na hora da compra, pede o formulário. Fala, pede o tax free. E aí, na hora do aeroporto, você pega o seu dinheiro de volta. E aí, gente, pra ir no arco do triunfo, é importante, hein? Vai por baixo. Não tenta atravessar isso daqui. Vão buzinar, vão te xingar. É antigo, é clichê, mas vale sempre dizer, né? Se você nunca veio pra Paris, você não tem como saber. E agora a gente pegou o caminho de volta pra Torre Eiffel, porque agora no verão, gente, escurece 10 da noite e a gente quer vê-la brilhando. Então, vamos lá no Tocadero de volta pra vê-la brilhando. E é aqui no Tocadero que as pessoas se reúnem pra vê-la, imponente, brilhando daqui a pouquinho. 10 da noite é um grande show. Gente, assim, a cada minuto que passa a noite, ela fica mais bonita ainda. Olha isso, ela fica muito brilhante. Dá pra ver muito mais o holofote dela ali, ó. E a gente foi ficando, foi ficando tanto tempo que já tá quase pra brilhar de novo. Aqui no Tocadero, gente, tem alguns restaurantes, bem pegaturista mesmo, mas eu tô morrendo de fome, então eu escolhi um deles pra tomar uma sopa de cebola, que eu gosto demais. Então, Le Malakoff foi o escolhido, seria a cobaia de vocês. Vamos ver se vai ser boa. E a sopa de cebola aqui em Paris vem assim, ó, gente, gratinada. Uma delícia, o cheiro, então, é bom demais. Ah, veio o pãozinho também e água da casa. É só pedir por carrafo d'eau que eles dão uma água de graça, né? Sopa bem queijuda, como vocês podem ver. Tá bem boa. Aliás, é difícil você, em Paris, pedir uma sopa de cebola, ela vai ser bem gostosa. Então, é que eles não erraram. E o Intrunchal Restaurants tem bem uma estação de metrô, então a gente já tá indo pra casa. Acho que eu até esqueci de dizer que a sopa foi 13h50. O dia começa hoje em uma das estações mais icônicas aqui de Paris, o metrô Abesse. Essa daqui a gente sobe pra chegar na Sacré-Cœur. E aqui, gente, saindo do metrô Abesse, é só virar à esquerda que você encontra várias opções de restaurantes, cafés, que são um pouco mais em conta, digamos, do que perto, né, da Torre Infel. E é isso, gente. A gente gasta tudo pra vir pra Paris quando chegar aqui e quer economizar. Então, a gente escolheu esse lugar pra comer um formule de sanduíche. Você pode escolher um sanduíche, ganhar dois bolinhos da casa e uma bebida por R$6,70. Esse lugar é chamado José, ó, tem várias opções de comida também desse lado, make self-service. E tudo bem, conta, o senhor foi bem simpático com a gente, o que é um pouco raro dos franceses. Então, fica a dica de lugar pra comer barato. E essa é a vista quando você chega nos pés da Sacré-Cœur, a coisa mais linda. E essa é a vista daqui de cima da Sacré-Cœur, gente, é a vista mais bonita de Paris, na minha opinião. O pessoal vem bastante pra ver o pôr do sol e tem duas formas. Ou preparar as perninhas pra subir as escadas, ou preparar as perninhas pra vir pelas ruas do lado, que são rampas também bem grandes, tem várias escadas também. Ou você compra o funiculé, que ele te traz exatamente nesse ponto, e você só sobe esse último lanço de escadas. Gente, esse bairro de Montmartre não tem só a Sacré-Cœur pra ver, muita coisa legal. A Cozine-Moulin Rouge é aqui, o Café da Meli-Pollin é aqui. Então, algo que eu recomendo muito é fazer um free tour por essa região. Vou deixar na descrição o link pra vocês fazerem um tour gratuito pelo bairro de Montmartre. E aí vocês vão conhecer um pouco mais da história desse bairro também. E o tour gratuito por Paris, no geral, também existe. Eu já fiz aqui, faço na maioria das cidades, capitais europeias. Falei, quem tá acompanhando a Eurotrip toda, falei em alguns vídeos já também pra vocês fazerem, porque vale a pena pela história do lugar. Você não vê só o prédio, você sabe mais sobre ele. Deixar na descrição também esse free tour. E aí, gente, esse é o Café da Meli-Pollin, que é o café da Meli-Pollin, pra quem já assistiu, vinha todo dia comer. Ele é um café normal e funciona. Ele já teve muita fila, já teve mais cheiro que isso. Hoje o pessoal cobrou outras coisas, mas ó, pra quem assistiu, é super legal, vinha. A gente aqui tem happy hour, tem café da manhã. Um pouco dos preços pra vocês terem ideia. O formule, que é normalmente o menu deles, né, a entrada pra principal sobremesa, tá 19 euros. E ali a gente tem o tradicional Moulin Rouge, gente. Só descer um pouquinho a rua, o Café da Meli-Pollin, já encontra. E independente do filme, o Moulin Rouge ainda é uma casa de espetáculo, gente. Ainda irei assistir um espetáculo aqui um dia. Olha, daí tem o espetáculo com jantar e o espetáculo aqui, ó, com bebida, sem bebida, são esses valores. E aqui, gente, pertinho do Moulin Rouge tem o Bouillon Pigalle, que é um restaurante com preço muito bom. Eu não sei se é bom, né, o sabor, mas lotado de gente na fila, então acredito que seja bom. Ano passado eu fui num outro Bouillon, que era o Le Chartier, Bouillon, que eu acredito que não tenha nada a ver com esse aqui. Não gostei muito e era caro, então esse daqui deu vontade de experimentar. E esse daqui, gente, é o Morro da GTM, olha só. Aqui você tem que encontrar o que você quiser, né, na verdade, mas normalmente o pessoal vem, os brasileiros procuram o Te Amo. Mas eu gosto muito do Tivoli e o Bene, que é o que minha avó sempre falava pra mim, italiano. E vamos dizer turista de novo, gente, que é o Perri do Maneche, pegamos aqui, ó, um crepe de espéculos. Vocês têm que provar quando vierem. Espéculos é um creme delicioso de bolacha belga, que assim, eu amo. Muito bom. Eu digo turista porque a gente pegou aqui bem na banquinha, que fica do lado do carrossel, do lado da estação de metrô, do lado do muro do Te Amo, então assim, mais turista que impossível. Foi 4 euros. E a gente alugou um barquinho, gente, pra dar um rolê no Rio Céu, se você tem ideia. Então assim, bora. Na verdade, o pessoal que tá com a gente alugou e a gente vai embarcar juntos. Essa aqui começou no maio desse ano, mas é isso de você mesmo alugar e dirigir o barco. A gente veio pra Levaluá, gente, pra ter uma noite especial. É, dias de luta, dias de glória, né? Estamos aqui no Le Petit Ponce, que é como se fosse o Pequeno Polegar. É um restaurante lindo, fica na beira do Rio Sena. E olha que lindo que é o restaurante, o Rio Sena tá bem ali, ó. Vou mostrar um pouco dos pratos pra vocês quando chegar. Tartar de carne. Eu pedi um bife com vagem e fritas. E aqui, gente, temos a Notre Dame. A gente veio visitá-la mesmo estando assim, né? Por causa do incêndio que aconteceu. O que eles fizeram foi colocar essa aqui bancada. Pra as pessoas conseguirem ver acima desses tapumes aqui. E a frente dela, a fachada ainda tá bem preservada, mas os lados estão ainda com bastante andame e coisa de obra, né? E o incêndio aqui na Notre Dame foi bem tenso, bem histórico. Vocês devem lembrar, e eles querem reconstruir a ponto de o pessoal nas Olimpíadas conseguir ver. Ou seja, ano que vem já é pra estar pronta, em teoria, mas não sei se vai dar tempo. De qualquer forma, ela é um ícone aqui em Paris pro mundo todo, né? Eu entrei já algumas vezes e é realmente impressionante dentro. Era impressionante dentro. Não sei como vai ficar. E aqui a Notre Dame fica na Ile de la Cité, gente. Que é a ilha mais antiga, né? Onde começou Paris de fato. E tem a ilha de Saint-Louis, que é a que fica logo atrás. E aqui a Notre Dame restaurando. A gente aqui do lado da Notre Dame tem essas lojinhas de pintura. E tem um mapa de Paris que é muito legal pra ver em Paris, ó. Tá vendo? Tudo aqui. E os arrondissements, que são os bairros de Paris. Então, em volta do Hotel de Ville, que é a prefeitura, a gente tem o primeiro arrondissement, o segundo, o terceiro, é como se fosse um caracol. E ele vai aumentando o número. A gente escolheu um restaurante aqui pra sentar um pouquinho, que se chama Le Fleur & Lille, que é a food na ilha. E eles têm o sorvete de Bertillon, que é bem famoso por aqui também. Vamos experimentar. Daqui também dá pra ver o Pantheon, gente. Então, a vista do restaurante é bem privilegiada. Aqui pedimos um club classique, que é 27 euros. E tem o coque madame, que também é 27 euros. É a versão feminina do coque messier. E próximo a Notre Dame também tem a ilha de Saint Louis. É bem gostosinha de andar pelas ruas. Essa daqui é a rua principal. Tem várias lojinhas. E essa é a sede do sorvete Bertillon, gente, que é famoso aqui na ilha. A gente vai encarar a filhinha, porque, enfim, queremos experimentar. E esse é o interior da loja e ali todos os sabores. Então, eles são bem conhecidos pelos sabores diferentões. Então, tem várias de fruta, um diferente do outro. Tem pêssego, tem melão, tem vários diferentes. Ah, peguei aqui o de pera e o de creme de citron, que é tipo uma torta de limão. Ui, tá derretendo tudo. Mas foi R$6,50, duas bolas. Saindo da ilha de Saint Louis, a gente tem aqui uns bairros mais tradicionais também, mais gostosos de passear em Paris, que é o Le Marais. E aqui no Le Marais, a gente tem um museu de história de Paris, que eles fizeram esse café muito lindo dentro. Então, uns preços aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos. E essa daqui, gente, é a Place de Vosges. Eu acho uma das praças mais bonitas também de Paris, que fica aqui em Le Marais. O pessoal curte muito, aproveita para fazer piquenique. E os prédios em volta são bem bonitos. Gente, essa daqui é a Flo, é a loja mais legal, dá para perder horas nela, juro. Tem não só uma, como várias. Tem aquela, tem aquela, são todas muito legais. E assim, gente, o lugar que a gente foi almoçar, só para esclarecer, ele é bem, bem, bem turístico. Fica bem ali na ponta do Rio de Janeiro, com vista para o Notre Dame. Então, assim, é mais caro mesmo. Croque Messier, você consegue achar mais barato em vários lugares. Inclusive, um deles aqui no Le Marais. Vou mostrar para vocês. Esse lugar, por exemplo, fica no cruzamento dessas duas ruas, chama Troque do Temple. E tem até escagô por R$7,90. Croque Messier por R$10. E sopa de cebola por R$7,90, que eu paguei R$13,00, lembra? Então, aqui tem. Não sabemos se é bom, mas fica a dica. E, gente, um crepe que eu recomendo também, que eu comi da outra vez, é essa Creperie Elô. Só que eu fui pedir um crepe e acabou o crepe. Então, assim, eu lembro que é bom. Então, também fica a dica para vocês. No mercado, para mostrar para vocês que tem como comprar o Speculs, o spread que vai nos crepes. Todas as creperias tem para passar o Speculs, Speculs, Speculs. Então, é isso daqui. E estou levando para casa porque, sim, gente, isso aqui é uma divindade. Hoje a gente está começando o dia em um lugar diferente de Paris. Muito diferente, como vocês podem ver. Esse é o maior parque da cidade, chama Buar de Boulogne. E ele é lindo, lindo, lindo. Tem, inclusive, aqui a Fundação Louis Vuitton, que a gente vai dar uma passadinha para mostrar para vocês depois. E aí, gente, dessa vez estou mostrando coisas diferentes para vocês. Porque isso aqui é um verde, um verde que o pessoal que vem para Paris, acho que não tem em Paris, mas tem. E é muito, muito verde. É muito, muito arborizado. Tirando que as ruas em Paris são bem arborizadas, né? Mas aqui é como se fosse realmente uma floresta. E aqui tem, inclusive, um cafezinho que a gente vai parar para comer um croissant, tomar um chocolate. E aqui, bem no comecinho do parque, tem a Fundação Louis Vuitton também, gente, que é como um museu da Louis Vuitton e está, inclusive, com exposições do Basquiat e o Warhol nesse momento até agosto. E aqui, gente, para entrar na Fundação Louis Vuitton, o valor é de 16 euros. Tem acesso ao prédio, à exposição e também ao parque que tem atrás. E agora vamos no Pompidou. Uma coisa que é muito comum em Paris é os lugares terem um dia de graça. Normalmente é o domingo, o primeiro do mês. E a gente está aproveitando, está vindo o primeiro domingo do mês, no Pompidou. E essa é uma adicona, gente, porque o primeiro domingo do mês, não só o Centre Pompidou, que é esse museu de arte moderna, fica de graça, mas também outros vários. E eu vou deixar para vocês uma listinha aqui embaixo com os museus que são gratuito no primeiro domingo do mês. E daqui de cima, gente, a vista é linda, dá para ver até a Sacré-Claire. E a Torre Eiffel desse lado, ó. E aqui, gente, tem arte moderna no quinto andar, mas daí você vai descendo e também tem exposições de arte contemporânea e outras. E é gigante, dá para passar uma manhã inteira, se quiser. E agora estamos indo para o Louvre, gente. Hoje é dia de museus e estamos passando aqui pelo centro. Esse é o primeiro arrondissement, onde fica a prefeitura, o Hotel de Ville. E a Caminha do Louvre, que é logo ali, a gente achou uma banquinha para comprar um crepe, porque é fome, né, gente? Então esse daqui foi 7 euros, é de frango com queijo e ovo. E os doces são um pouquinho mais baratos, entre 2 e 4 euros. E essas daqui são as pirâmides do Louvre, gente. Ficam em cima. Aqui bastante gente veio para tirar foto, foi bem legal, bem típico. Viro aqui e colocar a mãozinha, ó. Todo mundo põe a mãozinha no topo da pirâmide. Eu já fiz isso um dia também. E essa grande lotação de pessoas querendo entrar no Louvre, pelo menos até ingresso, né? Contar online é a melhor coisa. Então temos agora horário para as 3 da tarde. A gente já entra para furar a fila, furar, né? A gente tem o ticket já. Aí por baixo, melhor jeito. Lá em cima tem muita fila. Então aqui você vai colocar o Carrossel de Louvre, no seu Maps. E aí você vai encontrar este lugar. E aqui é na verdade um shopping com várias lojas, mas você encontra a pirâmide. Aquela pirâmide ali. Aqui embaixo do Louvre. E aqui a gente tem horário para as 3 e vai entrar mais ou menos 3h20, mas está tudo bem. Eles sabem que por causa da fila nem todo mundo consegue entrar no horário certo. Mas vale também pela visão da pirâmide aqui de baixo, gente. É bem legal. E ao entrar no Louvre, gente, a galera vai mesmo atrás da Mona Lisa, né? Não tem jeito. Ao meu ver tem coisas muito, muito incríveis nesse museu. Não só a Mona Lisa, mas tem gente que vem ver só ela e vai embora. Vou julgar? Não. Porque ela é realmente incrível. É um quadro especial. Mas a parte do Egito é uma das minhas favoritas. Então a gente vai passar por lá também. E, gente, uma vez no Louvre, olhem para os tetos. Sério. Uma das partes mais lindas do prédio. O prédio em si é muito bonito. Pouca gente ainda vê a Mona Lisa. Graças a Deus. Gente, ela está ali, olha. Sala 711, por quem quiser. Pouca gente. Gente, eu já vim duas vezes no Louvre ver a Mona Lisa e nunca vi tão cheia assim. Sério, está muito cheia hoje. Julho. E explicando para vocês por que ela chama Mona Lisa, gente. Porque Mona é a abreviação de Madonna que em italiano significa Lady ou Dona, né? E aí, Lisa é o nome dela. Que era a esposa do Francesco del Giocondo. Por isso que ela também é conhecida como La Gioconda. Mas assim, isso aqui está surreal, gente. Juro para vocês. Isso é julho, tá? Em Paris. Aí, olha, para chegar perto, é por seu lado. E algo que eu amo na Mona Lisa, gente, é vai andando para o lado que ela vai estar te olhando onde quer que for. É muito, muito doido. E chegamos na parte do Egito que eu gosto demais. Vale a pena dar uma passada, viu? Vale a pena ver tudo, né? mas essa é a minha favorita. Aí, gente, vale a pena também dar uma passada na área da Mesopotâmia e da Babilônia. É bem, bem legal. E assim, gente, o Louvre é gigantesco. Como eu falei na terceira vez aqui está cheio de coisa que eu nunca nem vi. Na real, se você quiser ver o Louvre inteiro você precisa de cinco dias. Então, assim, fica tranquilo que você não vai ver tudo em um dia. E logo saindo do Museu do Louvre, gente, tem esse jardim que dá uma belíssima foto lá para as pirâmides do Louvre que é essa parte de cima. Fica a dica. E esse logo em frente ao Louvre é o Jardin de Tuileries. Gente, é muito bonito esse jardim. Vale a pena dar uma passada e tem até uns brinquedos de parques de diversões. Esse jardim é, na verdade, um parque bem grande. Ele se estende por uma grande área e ali atrás a gente também tem o Museu do Orsay que eu mostrei no meu outro vídeo de Paris. Foi quando eu fui nele. E é mais do impressionismo, outros artistas diferentes dos museus que a gente foi hoje. E essa é a Place Vendôme, gente. Também é bem bonita, uma praça linda com várias lojas de artigos de luxo. E não dá para vir para Paris e não passar na Lá do Rê, né, gente, para comprar um macarrãozinho. Custa R$2,50 cada e tem vários sabores diferentes. A gente pegou de pistache, de baunilha, de framboesa e de limão. Olha só como eles são lindos. E a loja também é linda. Você paga um pouco mais para ter a caixinha, mas é bem bonitinho. Nossa! É isso de pistache, hein? Perfeito. Gente, fica a dica também da linha 6 para ter a vista da Torre Eiffel. A gente está nela. Vou mostrar para vocês como é a vista. E a gente passando pela Rue de l'Université, fica a dica de um dos spots mais legais também para foto com a Torre. Porque essa rua, normalmente, tem menos gente, né? Hoje está cheinho também. E nossa noite vai ser assim, gente, ó, queijinho, salgadinho, esperando aqui a Torre brilhar, que é já já. Vai começar. E começamos o dia hoje com umas compras nessa farmácia, gente, que eu não conhecia, mas achei muito boa, muito completa. Ela tem tudo. Tem umas coisinhas aqui que estavam valendo a pena. Só que para tax free você tem que gastar pelo menos 100 euros. Mas fica a dica, porque ela é bem boa mesmo. E hoje o passeio já começa diferente, porque a gente vai no Grand Mosquê de Paris, ou seja, na Grande Mesquita de Paris. É um passeio gratuito que eu sempre quis conhecer e hoje estou tendo a oportunidade. Vamos ver como que é. Quem está me ajudando aqui? América Chip. Estou com a internet em todo canto. Vou deixar o conto para vocês na descrição. Também seguro viagem da Real, seguro, que é o que faz sempre para mim. Tem desconto para vocês na descrição. A gente não está mais gratuito. Era gratuito, aparentemente agora é 3 euros. Mas olha, é bem bonito, está vendo o jardim? E aqui, gente, na primavera fica tudo roxinho, que nem essas flores aqui. Fica tudo roxo, fica a coisa mais linda. Ainda vou voltar para ver. Eu vi fotos, né? Mas se eles estiverem aqui na primavera, acho que darão sorte. A gente parece que normalmente é 3 euros a entrada, mas hoje eles não estavam cobrando. Então não sei se eles não estão mais cobrando ou se hoje em específico. Hoje é segunda-feira. E aqui a gente já dá de frente para um lugar que chama o Jardin de Plans, que tem o Museu de História Natural, inclusive. Eu nunca vim nesse parque. E a gente aqui é dividido por galerias. Então tem galerias de evolução, que custa 10 euros para entrar. Ali lá na frente tem a galeria da minerologia, que é 7 euros. E aí que como são várias galerias, você paga pelas quais você tem mais interesse de conhecer. E por aqui na beira do Sena, a gente tem um lugarzinho para caminhar, que é bem arborizado, bem gostoso. Eu tenho uma casa do Hobbit aqui. E esse daqui, gente, é o Jardin Tino Rossi. Se você quiser um passeio pelo Sena, gostosinho, vale a pena. E a gente veio até o Instituto do Mundo Árabe, gente, que é um prédio bem bacana, tem umas exposições legais normalmente e é gratuito. Mas de segunda-feira eles não abrem. E andando por aqui, a gente encontra o Pantheon, que é muito impressionante. o tamanho dele. Sério. A gente, o prédio aqui embaixo já é muito, muito lindo. E lá dentro também é muito bonito. Eu já entrei. Mas é 11h50 para entrar, se vocês quiserem. E vale mais a pena comprar online, né, para também pegar mais fila para comprar. Mas também tem a fila de quem já comprou, então também tem que esperar um pouquinho. Vou deixar na descrição para vocês o link para comprar mais fácil. E paramos para almoçar agora em frente ao Jardin de Luxemburgo, o Jardim de Luxemburgo, né, nesse Le Sœur. E achei bem bonitão. Bonitão. Eu ia falar bonitinho, falei bonitão, foi bonitão. Bem bonito o restaurante e o menu está bem justo. A gente vê aqui, entrada mais prato, ou prato mais de sobremesa, os três para o R$19,50. E tem tudo isso daqui para escolher. Se for bom, isso aqui é um achado. E pedimos a sopa de cebola aqui, de entrada, gratinada. A gente achou que não ia vir gratinada, mas veio. Ainda bem. Estamos felizes. Esse daqui é o frango que eu pedi, ele é feito no próprio molho do frango, com batata. E aí, esse é o bife bourguignon, que é tipo um caldo também, uma carne de panela com musseline de cenoura e batata. Crepes tradicionais de sobremesa, o Suzette, que é com laranja e açúcar, e temos também o com manteiga e açúcar. E aí, gente, aprovado o restaurante, gostamos bastante, por ser em frente ao Jardin de Luxembourg, preço muito bom, então acho que foi nota 8. E a nossa última parada em Paris, gente, olha o Jardin de Luxembourg, olha só, coisa mais linda nesse parque. Ele muda bem nas estações do ano, e olha, aqui no verão está assim, cheio de gente, super florida, bem bonito. E aqui tem os barquinhos, só paga 6 euros por meia hora, e fica empurrando eles com a varieta, e ficam aí, olha. Chegamos no aeroporto com o Empire Tour, Paris, o Thiagão, muito bom, ele não faz só aeroporto, como também faz transfer pra Versalhes, faz pra Disney, então, confio neles, vou deixar na descrição pra vocês o link, e aí, mandem bala com o Thiagão. E esse foi o vídeo do que fazer em Paris, espero muito que vocês tenham gostado, se sim, deixa o like, se inscreve no canal, pra não perder os próximos vídeos, teve passeio mais clichêzão, que a gente ama, teve passeio diferentão, então eu realmente espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê por aí, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!